Na início, a nossa 14ª reunião público-ordinária da diretoria, temos o quórum de quatro diretores, portanto, hábito a deliberar. Temos para aprovação a ata da 13ª reunião público-ordinária. Indagro dos diretores, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da 13ª reunião público-ordinária da diretoria. Solicito, então, ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos os presentes. Antes de anunciar a ordem de deliberação, informo que o item de número 4 será deliberado somente ao final da reunião. Informo também que foram retirados de pauta os itens 18, 22 e 29. Foram destacados do bloco os itens 17 e 38. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiramente, os itens que compõem o bloco, que compreendem os itens de 15 a 39, com exceção dos que foram retirados ou destacados. Na sequência, os itens 38, 6, 14, 17, 10, 8 e 13. Dessa forma, eu submeto a apreciação da diretoria, os processos que compõem o bloco, informando que as minutos de atos e votos estão disponíveis em nosso site desde a última quinta-feira. Indago, se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco. Não havendo interesse, submeto a votação o bloco compreendido, então, dos itens 15 a 39, exceto os que foram retirados de pauta, quais sejam os itens 18, 22 e 29, e os que foram destacados 17 e 38. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item.